Será que você chega Estrela a teu favor Não se entregue Não se entregue Se você acreditar O barco não vai afundar Se você acreditar No vocabulário de Deus É proibido desistir Não pode parar É só conseguir É proibido não lutar Confiar Ele chegou Pode descansar Ele chegou Ele chegou Olha ele aí no barco Quando ele chega Tudo me desce Não se entregue Não se entregue Se você acreditar O barco não vai afundar Se você acreditar No vocabulário de Deus É proibido desistir Não pode parar É só conseguir É proibido não lutar Confiar 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 Ele chegou Ele chegou Ele chegou Ele chegou Pode descansar Ele chegou 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 Amém.